O acidente foi na estrada rural asfaltada, que dá acesso à comunidade de Independência, a dois quilômetros do aeroporto. Envolveu esta caminhonete Hilux, que descia em direção à Independência, quando bateu de frente no veículo Gol. O motorista do Gol, Lori Vieira, foi socorrido pelo SAMU e se queixava de dores nas costas. O condutor da Hilux, Cauê Bife, contou que não conseguiu evitar a colisão ao tentar desviar do carro que ia à sua frente. E tudo aconteceu por causa de um ciclista que estava no meio da pista. Eu estava descendo aqui a rua dos pioneiros, indo para casa, e tinha uma bicicleta parada no meio da rua, que o cara empurrando, estava bem devagarinho. E veio os carros atrás, iam segurando nele para não bater nele, e eu era o último da fila. Para não bater no último carro da fila, eu tentei puxar na contramão, na esperança que não vinha ninguém para sair fora da pista, e acabou vindo o gol e acabei colidindo com ele.